3... 4... 4... 4... E esses somos nós gravando o vídeo às 10 horas da manhã é, tá complicado galera não tá favorável bom, o que eu quero falar aqui pra vocês rapidinho galera, eu queria fazer um vídeo só falando pra vocês que esse mês eu vou lá em Curitiba, na Casa dos Nenos que eu vou pegar o Um cachorrinho que eles vão me dar Sim, eles vão me dar um filhotinho Dos cachorros que tiveram lá, dos filhotinhos Muito fofinho, mano Sério, eu fiquei muito feliz, sério O nome dele vai ser Filho de Always, mano Sim, velho E, mano, eu tô gravando até agora, então eu tô meio, tipo, brisado São 10 horas da manhã quase Eu não dormi um, mano, um segundo Então, mano, eu tô muito com sono Muito com sono Tô, tipo, mano, muito sono E a gente não dormiu, tá? Eu, o Casa Coelho, o Poc e o Rezende A gente vai gravando, e tem gente que já fala Não, ser youtuber é muito fácil, é só sentar E gravar, a gente vai gravando Desde as 11 horas da noite de ontem Mano, então a gente tá muito morto Mas, beleza, né, é a vida que a gente escolheu, né E, meu, eu tô muito feliz com esse negócio do cachorro Mano, eu tô muito ansioso pra ir lá Buscar o cachorro logo, tá ligado Muito ansioso mesmo, velho Então, mano, eu quero muito Ir lá, mano, vamos ver o que a gente tá fazendo aqui, vamos ver O que é isso? O que que tem o... O avestruz aqui O avestruz, oi, tudo bem? Aqui, aqui Desculpa, eu não queria te atacar Aqui, ó, pela louva, gravando o paraíso Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui, a sério? Não sei o que ele tá fazendo Não sei, fica vendo o que eu vou fazer, galera Eu vou trollar ele Eu vou... Vou fingir que eu sumi, vou fingir que eu dormi Porque ele ia precisar de mim nessa cena Eu vou fingir que eu dormi Mas enquanto isso Olha lá ele gravando Beleza Beleza Bom Então, velho, eu tô muito feliz sobre o cachorrinho, mano Faz muito tempo que eu quero ter o cachorrinho Eu já tive dois cachorrinhos aí na minha vida E... Eu tive, infelizmente, eles... Um fez ele falecer E o outro não deu pra ficar aqui no apartamento Porque chorava muito, entendeu? Então, mano, esse eu tô muito feliz Porque, mano, esse daí é um cachorro que eu vou ganhar de amigo meu um presente E, velho, muito da hora Muito da hora, tá ligado? Muito louco Se ele não tivesse nome já Que o Luiz demos pra ele Vai ser chamar filho do Viovis Você lhe daria um nome pra ele Mas, infelizmente, ou infelizmente Ele já tem nome O nome do que eu já vou ser filho do Viovis Eu quero esperar pra ele acabar de gravar Fica vendo, fica vendo, fica vendo É Eu não sei Eu quero a mínima ideia de onde eu posso estar Ah, meu santo deus Ah, meu santo deus Olha lá, cortou Vai, pô Eu ofendi que eu dormi Eu não respondi ele Vai, ô Oh, meu santo deus Ah, vai, o dedo ele me acorda ainda O que você quer, mano? Mano, você tá de sacanagem com a minha parte? Eu tô dormindo já, mano Na moral Vai, loco Tô dormindo, mano Claro, vai, loco Tô deitado já, mano Falou Não vou, não vou Éta, bravo 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 Éta, bravo